Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é segunda-feira. A segunda... A primeira segunda-feira do ano, né? Porque a semana passada, dia 31, foi segunda. Então, é a primeira segunda-feira do ano. E o que eu tenho pra fazer hoje? Eu vou limpar toda a minha casa. Vou limpar tudo que eu vou limpar. Limpar chão, limpar banheiro, trocar lençol, arrumar tudo, organizar tudo que eu tenho pra organizar. De tarde... Não sei se eu não vou fazer isso agora, porque tá mais assim, mais ou menos, o tempo. Eu quero começar a pintar a janela do quarto, do nosso quarto. Organizar e pintar. Já tá lavado e tudo. Eu tenho que ver se eu tenho roupa. Aparentemente, olhando aqui, eu não vejo a minha cesta cheia. E o tempo tá meio assim, sabe? Diz que vai vir uma chuva não forte. Diz que vem uma chuvinha aí. Na metade do Rio Grande do Sul, mais pro interior, assim, lá de cima até embaixo, mas mais pra dentro do Rio Grande do Sul, tem risco de temporal forte, tempestade de raios, graniz, essas coisas. Mas da metade pra cá, né? Mesmo de cima, embaixo, não vai vir esse temporal desse jeito. Então, eu vou organizar essas coisas tudo, eu tenho que organizar. E eu vou monitorando o tempo, porque se tiver bom o tempo, eu vou, no finalzinho da tarde, eu vou ao centro espírita. Aí eu vou, eu já tenho que deixar a janta pronta, arrumada, tudo. Como eu faço nas terças, só que eu vou fazer, se eu for, eu vou ter que fazer hoje. Mas eu vou deixar isso pra resolver mais perto da hora de eu, tipo, três, quatro horas, eu vou, se tiver, né? Eu já vejo, resolvo isso. E, então, é isso, assim. Então, são essas coisas que eu tenho que fazer. E, agora, é sete horas no tempo. Desculpa, é sete horas, mas, na verdade, o horário, na verdade, é seis horas. Tá vinte e cinco graus. Vai chegar a trinta e cinco graus. Já é alta temperatura, né? Mas é uma temperatura que, como diz, com o verão. Nada daquela semana passada, que estava, assim, insuportável, realmente insuportável. E diz que vai ficar essa temperatura, assim, a semana toda. Trinta e cinco, trinta e quatro, trinta e seis. Vai, durante a semana, vai ficar essa temperatura. Mas, então, é isso. Tá bom? Espero que vocês gostem de... Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Não tudo, porque eu já mostrei várias vezes o que eu tenho pra fazer. Eu tenho que pegar aquela lista que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, e organizar nos dias da semana. Então, eu vou começar com a pintura da janela. Eu vou pintar a janela do quarto. Antes, eu vou fazer a minha organização. Depois, na sexta, eu também já sei, eu vou limpar todos os armários. Pia, os armários de cima. Eu tenho que limpar toda a minha máquina de lavar roupa de novo. Então, eu vou pegar um dia pra fazer isso. E tem outras coisas que eu tenho que fazer, que eu vou limpar vidro. Aí, eu tenho que esperar pra ver se vai melhorar o tempo ou não, se vai chover ou não, pra não botar serviço fora, né? Então, é isso. Espero vocês até daqui a pouco. Tá bom? Banho é extremamente limpo. Box, os vidros, chão. Tudo limpinho. Pia, tudo muito bem limpo. Não botei tapetinho ainda, que eu acabei de passar pano. E não botei a toalha de rosto ainda também. Então, agora eu vou subir. Que eu tenho coisa pra fazer lá em cima, organizar, limpar, trocar lençol. Mas, o banheiro, ok. Agora, eu tô aqui em cima já. Hora de arrumar essa bagunça, trocar lençol, organizar essa cama. E é o que vai ser feito agora. Mudou a cama. Mudou o ano. Mas, a Mia continua a mesma. É, eu arrumar a cama, ela pula pra cima. Né, eu sem vergonha. Oi. E a... Oi. E a... Levou o tapa na bunda. A mãe deu o tapa na bunda. Que tava puxando o fio da cama nova da mãe. A mãe deu pra tapa na bunda. Mãe deu, deu, deu. Tapa na bunda. Ih, safada. Hum, massagem. Ai, ai, ai. Vamos fofar. Ai, ai, ai. Massagem, massagem. Pecoço, 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 pecoço. Ai, pecoço, pecoço. Só... Até daqui a pouco, pessoal. Eu vou tirar o meu cochilo agora, que eu preciso cansar. Eu só não dormi essa noite. Só dormi muito, 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 muito. Ai, que guia, senhora, gente. Gente, tá insuportável. Eu tô com a hora. Eu tô toda... Eu já tomei banho hoje. Eu limpei toda a casa. Eu mostrei algumas partes pra vocês. Organizando. Eu já fiz toda a janta que vira almoço. Fiz um hambúrguer de... Vi uma receita, um hambúrguer de frango. Tomate, vai ficar bom. Recheio com queijinho. E botei pra congelar. Pra ficar mais firmezinho. Pra depois da noite só fritar, né? Só passar assim. Pode ser afrada. Ou pode ser... Fazer com um pouquinho de azeite. Só... Bagarinho. Porque o frango cozinha muito rápido, né? E... E eu pintei a parte de dentro da janela do nosso quarto. Que... Tipo de coisa que tu tem que começar. Se não, tu vai deixando, deixando, deixando e não chega no final. Então, eu peguei e fiz isso. Eu já fechei toda a casa. Porque escureceu de uma forma muito feia. Então, como eu não tenho... Eu não tenho obrigação de ir lá no centro espírita. Eu tenho que ir porque eu preciso ir. É diferente. Não é uma obrigação. Eu posso não ir nessa e ir na outra. Então, eu tô aqui esperando, né? Se começar a chover muito forte. Se for dificultar pra eu sair de casa. Aí eu não vou. Aí eu vou na outra segunda. Eu tenho que ir duas, né? Duas segundas nesse mês. Então, o dia se resumiu a isso. Agora eu tô aqui bem sentada. Bem sentada. Morrendo de calor, pra dizer bem. É verdade. E eu vou... Eu tô dobrando roupa. Vocês viram que blusa linda? Essa blusa aqui, ó. Foi a Fê que me deu. Ó. Ela é lindíssima. Ela é toda com uns paetezinhos, ó. Linda, linda. Foi a blusa que eu passei no final de ano. Só que ela é quente. 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 Muito quente. Porque ela é toda... Tipo uma cedinha, ó. Ela é muito quente. Mas, como eu tava fresquinho no final do ano, eu consegui aproveitar muito bem. Aproveitei mesmo. Olha o tempo. Meu Deus, acho que é temporal. Seja o que Deus quiser. Agora é treze e meia, assim. E foi só o tempo de eu fechar tudo. Fui lá, fechei as janelas de cima. E... E... Estou aqui embaixo, bem quieta, né? O medidor ligado, porque está muito quente. Então, vamos ver. Às vezes, vem, vira o tempo, vira... Faz aquele escândalo todo, né? Escurece tudo. Vira uma impressão que vai cair o mundo. E não acontece nada. Então... Vou quieto aqui no meu canto. Eu vou desceparar essa roupa aqui, tá? Eu pôr depois. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Dependendo se mudar o tempo mesmo. Se ficar em machucar, que vale a pena mostrar. Eu mostro pra vocês. Eu não me animei a pegar meu crochê. Não me animei. Não me animei mesmo. A gata está dentro de casa. Pimpim também. Já começou a chover. Deixa eu virar a câmera. Quero que vocês olhem lá em cima. Olha lá. Deixa eu ver ali mais perto. Olha a trovoada. Olha a sujeira. Olha, deixa eu abrir aqui. Ainda está... Olha o jeito que está. Olha a escuridão. Olha isso. A sujeira que está a piscina. Olha ali. Muita sujeira. Então, eu vou me recolher. Ficar aqui dentro quieta. Aguardando os acontecimentos. Terminar de dobrar essa roupa parada. Tem roupa aqui e tem roupa ali. Então, é o que eu estou fazendo. Tá bom? Até daqui a pouco. Gente, olha o temporal. Olha o barulho da chuva. Força que veio a chuva. Olha aí. Olha a piscina. Olha aí. Não sei se... Se é uma chuva passageira, não. Fechou o tempo. Mas, de repente, abre, né? Então, estou aqui. Na expectativa. Quem está aqui? Oi, filha. Oi, filha. Quem acompanha o canal sabe que eu faço artesanato junto, né? Eu até estou fazendo uma lista de algumas coisas que eu quero fazer. Vamos ver como é que vai ficar para depois eu terminar. E viram que eu fiz esse passo a passo aqui, desse peso de porta. Mas, ele está tão lindo, tão colorido, tão vistoso, que a gente deixou com um enfeite em cima da TV. Que combina perfeitamente bem com o fundo e com a flor ali, né? Então, por enquanto, vai ficar aqui. De repente, eu até mudo. Boto para o chão como se fosse mesmo peso de porta. Olha que lindo. Tem vídeo no canal. Gente, parou de chover agora há pouco. Está uma chuva bem fraquinha. E eu vim aqui dar uma olhada nas minhas suculentas para dar uma olhada como é que elas estão. Porque é a segunda chuva forte que elas pegam, né? Mas, aparentemente, está tudo bem. Estão todas bem, está tudo certinho. Olha que linda. Estão todas, aparentemente, todo mundo bem. Aqui também, olha. Olha ali meus aionios, coração de mãe. Aparentemente, está todo mundo bem. Olha que linda florzinha. Ali tem outra, olha. E olha só. Aqui vai dar florzinha. Olha ali. Aqui também. Essa aqui também vai dar. Tem duas também. Olha como está bonita. Olha. Aqui era onde ficavam os meus... Meu... Dedinho de moça. Perdi todos que estavam aqui. Olha que lindeza essa flor. Então, aparentemente, estão todas muito bem. Resistindo bravamente a chuva. Aqui também está tudo lindo, olha. Aqui foi onde comeram todo o meu moranguinho. E aqui era onde estava a orelha do xereque que não resistiu. Morreu. Quando as cadelas derrubaram, morreu. E... Mas, aparentemente, está tudo certo, olha. Tudo bem. Essa aqui que perdeu duas folhinhas, olha. Eu... Parece um fungo, olha. Olha aqui, olha. Olha. Essa aqui. Ela perdeu. Caiu duas folhinhas, assim, automático. Só não tocar, caiu. Lembra que eu falei que o bicho tinha comido, né? E aí foi mexer nela. Se só tocar, caiu aquelas duas. Aí eu tirei e botei para o canto aqui. Vamos ver. Acho que até vou botar fora, porque... Dá a impressão que é fungo isso aqui. Essa está sendo... A folha está sendo comida aos poucos, olha. Olha aí. Olha. Essa aqui também está do mesmo jeito, olha. Ops. Caiu. Perdi. Depois eu junto lá. Deixar de ladinho aqui. Essa aqui continua com florzinhas, olha. Então é isso, gente. Aqui estão todas com... Brotando as folhinhas que caíram. Aqui também está com um brotinho novo, olha. Ali do dedinho. Bem no meu dedinho ali, olha. Então está... Aqui tem duas que... Ela já secou ali. As ponteiras estão lindas. Olha aqui as pontas. As pontinhas avermelhadinhas. E olha o detalhe do broto. Coisa mais linda. Essa também está ficando com as pontinhas avermelhadinhas. Está muito lindo, olha. Muito, muito lindo mesmo. Então é isso. Oi, gente. Eu só vim aqui finalizar o vlog. O Wagner já chegou. Agora é sete horas. Já está até tomando banho. E parou a chuva. Está fresquinho na rua. E... Eu vim sim só finalizar mesmo. Dar um fechamento. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê amanhã. Tchau. Beijo.